Olá rapazes e moças, e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto de hoje é mais uma biblioteca pirata com os capítulos 4 e 5 do livro A Espada de Cortez. Livro esse que é o quarto livro da saga Jack Sparrow, livros esses que nós estamos trazendo aqui para o canal, capítulos a capítulos trazendo uma ambientação um pouco diferente. E eu convido a você estar conferindo tudo. Lembrando que cada temporada separada em uma playlist diferente, você pode estar dando uma olhada nas playlists para estar conferindo perfeitamente. E também que a ideia é emergir nesse universo antes de Piratas do Caribe 1, que já nos mostrou trazer diversas coisas que de certa forma enriquecem e muito a história do filme. Mas já para você, se inscreva, curta, comenta, compartilha, me ajuda a chegar aos 10 mil inscritos, nós estamos muito perto. E se você puder, vai estar sonando membro. Eles tem 4 classificações, Marujo, Imediato, Capitão e Lorde Pirata. E dependendo da questão, você pode estar recebendo algumas bonificações diferentes. Sendo que a principal, que está em todas elas, é você estar sendo citado, estar sendo lembrado nos vídeos do canal Galera de Piratas do Caribe. Então mais uma vez, muito obrigado ao Pedro Lima e a Depiverso por estarem participando e serem membros do canal. Dados os recados, vamos para aquela recordação dos capítulos anteriores. No capítulo anterior, nós vimos que o Jack finalmente conseguiu estar mexendo com a espada. Sendo que ele percebeu que toda vez que ele precisava mexer com a espada, o Cortese é que mandava ele mexer e fazer o que tinha que fazer com a espada. Uma dessas ele acabou se zangando, entregando a espada para o Cortese e falando, tá vai, mexe tu sozinho. Só que Hernán Cortese ficou extremamente bravo, fazendo com que uma nevasca, um frio gigantesco, que nunca se tinha visto nos mares do Caribe inteiro, acabou chegando ali, nevando no meio do Caribe. Foi então que Cortese falou para Jack que seria sim possível fazer com que ele fosse o dono principal da espada. Quando Jack perguntou o que era preciso para isso, ele falou que seria preciso encontrar o olho de pedra de Sam Olho de Pedra, no caso, o antigo portador daquela espada. O Jack se lembrou que o olho em questão estava com as sereias e que provavelmente ele teria de ir lá buscar. Então ele falou que ele precisaria da espada e de sua tripulação. Cortese disse que não, que ele só poderia levar a espada e que para isso ele iria receber um presente extra. O navio Craca foi transformado de um pequeno barco de pesca para um gigantesco navio. E isso foi o que aconteceu no capítulo anterior, para que esse vídeo não fique tão longo, já que nós vamos explorar mais dois capítulos, abrimos as elas, recolhemos a âncora e vamos para o vídeo. Capítulo 4 Jack sentiu um surto de energia ao descer correndo aquela encosta nevada na Ilha Fortuna, para chegar à cidadezinha de Puerto San Judas. Lá embaixo, nas praias, era difícil dizer onde acabava a areia branca e onde começava a neve. Durante seus dias de clandestino, Jack passara invernos em lugares mais frios, mas nunca tinha visto uma nevasca como aquela. Aquilo era muito estranho num ambiente tropical. Em vez de cobrir pinheiros e carvalhos sem folhas, a neve cobria palmeiras e coqueiros. A arrebentação junto à praia estava cheia de pedaços de gelo, mas a apenas 15 metros da ilha, no mar, o sol quente do Caribe brilhava sobre a água azul turquesa. A praça de Puerto San Judas parecia a saída de alguma história de Charles Dickens. Isso é, se Dickens tivesse escrito alguma história sobre o Caribe. Na extremidade da cidade, junto às docas, a chaminé da pequena pousada soltava a fumaça. Arabella e Fitzwilliam estavam à porta, enrolados em cobertores e olhando atúrdidos para o grandioso craque. Jack descera correndo à colina. Ele não pretendia parar para conversar com eles, quando passou pela cidade em direção ao majestoso navio. Mas Arabella tem um jeito especial de chamar a atenção dos outros, principalmente a de Jack. Então, aquele é o nosso navio, hein? Perguntou ela a Jack, quando este passou pela pousada. Se me dá a licença, dona, é o meu navio, minha espada, minha aventura. Respondeu Jack simplesmente enquanto continuava a sua trajetória até o grandioso craque. Arabella agarrou Jack pelo braço e lhe acertou um tapa em cheio no rosto. Jack rosnou e esfregou a face. Eu não merecia isso. Ah, merecia sim, Jack. Você merece isso e ainda mais. Disse Arabella. Já aguentei demais de você. Um membro da sua tripulação está morrendo. E você vai pular no seu navio endemoniado para navegar por aí. Você não é o Jack que conheço. O Jack em que, por alguma razão maluca, nós tínhamos confiado. Ah, não sei para que tanto drama. Disse Jack. Eu lhe disse que ou vocês estão comigo nesta ou não. Você escolheu o seu lado. Então agora eu vou lhe dizer adeus. Farui. Adeu. Sial. Sayonara. Tchauzinho. Já vai tarde. E diga-me, por favor, como você pretende manobrar uma nave como o grandioso Craca sozinho? Perguntou Fitzwilliam. Tenho meus meios, Marujo. Respondeu Jack. É impossível. Replicou Fitzwilliam. Um navio assim exige uma tripulação de centenas. Você não conseguirá sozinho. Ah, não? Disse Jack. Observe e aprenda. Jack apontou a espada para o grandioso Craca e a prancha desceu. Até breve, disse Jack. Enquanto subia a prancha. Vejo vocês assim que possível. Enquanto isso, não vão fugir. Ah, espere. É isso. Vocês não podem ir a lugar em algum. Não sobrou nenhum barco no porto. Você vai se arrepender de nos abandonar, Jack Sparrow. Disse Fitzwilliam, enquanto sacudia a mão em direção ao barco. Eu nunca me arrependo de nada. Disse Jack, enquanto apontava a espada para a prancha erguendo-a. Depois, agitou a espada em direção à âncora e as cordas que mantinham aquele grande navio atracado. Cordas e âncora foram recolhidas ao barco, como cobras afastando-se do fogo. O grandioso Craca afastou-se lentamente do porto nevado, adentrando o calor ensolarado do Mar do Caribe. Jack agitou sua bandana, despedindo-se zombeteiramente de Fitzwilliam e Arabella, enquanto o navio se afastava. E conforme as figuras de sua tripulação em terra foram ficando menores, até, finalmente, desaparecerem, Jack Sparrow lutou para dominar qualquer sentimento de remorso que insistisse em surgir. Jack descobriu que navegar o grandioso Craca era um sossego, ainda que um tanto solitário. Ele descobriu que podia fazer o navio virar apenas agitando a espada no ar, acima de sua cabeça. Ele podia mudar de direção simplesmente apontando a espada para onde queria ir. E também podia mexer no cordame e sarabaixar velas apenas mexendo a espada. Navegar sozinho num navio tão grande deveria ser impossível. E impossível era o tipo de coisa que Jack adorava. Mas nada daquilo, afinal, era um desafio muito grande. Quando se cansou do sol quente, apontou a espada para o céu claro e desejou que algumas nuvens o encobrissem. Quando sentiu fome, agitou a espada na direção do mar e centenas de caranguejos pularam na água para o convés superior do navio. Agitando mais um pouco a espada, os caranguejos foram preparados exatamente como Jack gostava, no vapor e com manteiga. Mas o silêncio era profundo. Jack tentava dominar seus sentimentos, mas era difícil. Ele quis que Arabella estivesse a bordo, fazendo seus comentários afiados. Ou que Tumi e Jean estivessem perseguindo aquela maldita gata Constance pelo convés. Ele até mesmo desejou ter Fitzwilliam a bordo, discutindo com ele sobre a rota que traçava. E esse era outro problema a considerar. Qual rota ele traçaria? A ilha sirena onde residiam as sereias não ficava no Caribe, mas nos domínios de David Jones. Um lugar que poucos conheciam pessoalmente, mas que as histórias dos marinheiros não faziam parecer lá muito agradável. A ilha emergia das profundezas escuras dos domínios de Jonas só de vez em quando. E parecia para Jack, sem nenhum motivo especial, como ele faria para encontrar uma ilha do outro mundo? Bem, disse Jack para si mesmo, foi fácil para as escamosas me acharem da última vez. Acho que o melhor a fazer é velejar para um lugar onde não haja terra à vista. E esperar. É mais fácil para uma ilha aparecer quando não há nenhum obstáculo no caminho. Raciocinou Jack. Ele apontou a espada para as velas e uma rajada de vento as enfunou. O grandioso craque lançou-se em boa velocidade nas águas caribenhas. Depois de algum tempo, Jack se encontrava em uma parte do mar do Caribe de onde não podia haver nenhum sinal de terra, sem a menor sombra de uma ilha em qualquer direção. Acho que vou ficar esperando por aqui então, disse ele. Jack andou até a morada do enorme navio e olhou para o mar calmo, agitado apenas por peixes que vinham à superfície de vez em quando. Jack não ouvia nada além das ondas e de ocasionais aves marítimas gralhando. Os sons do mar e o balanço do navio eram tão relaxantes que as pálpebras de Jack ficaram pesadas e ele teve dificuldade para vencer o sono. Quando ouviu uma voz que o chamava, Jack não conseguiu distinguir se era de uma pessoa de verdade ou de algum sonho. Ele esfregou os olhos sonolentos e então arregalou-os quando percebeu que não estava sonhando. A menos de 10 metros dele estava um navio de guerra, britânico, quase tão grande quanto o grandioso Cracker. Você aí! Gritou o comodoro do castelo de proa da Bielonave. Não temos registros do seu navio. Você está navegando sem autorização em águas britânicas. Renda-se agora ou não teremos alternativa a não ser obrigá-lo a se render, usando todos os meios necessários. Capítulo 5 Cavalheiros, gritou Jack, vocês estão cometendo um erro. Estou apenas passando por estas águas. Deem-me um minuto e me colocarei em movimento. Renda-se agora mesmo, insistiu o comodoro. E diga a seu capitão e a tripulação que apareça no converse superior para se render também. Capitão? Tripulação? Senhor, eu sou o capitão e não tenho tripulação, respondeu Jack. A tripulação da marinha real riu de forma quase paternal. Ouçam, senhores, disse Jack. Tudo isso é um grande mal-entendido. E você não está entendendo! Gritou o comodoro, interrompendo Jack. Nós estamos aprendendo o seu navio. E assim que o fizermos, você, a tripulação e o comandante que está escondendo irão nos responder algumas perguntas. Perguntas? Jack riu e jogou os braços para cima. Perguntas? Que perguntas vocês podem ter para mim? Apenas as óbvias. Respondeu, gritando, o comodoro. Como é que o maior navio de guerra a velejar pelo caribe não tinha sido visto até agora? De onde veio este navio desconhecido da marinha real? E o que é pior? Da coroa? Como poderia um garoto magricelo e frágil como você controlar sozinho um navio deste tipo? Disse ele, acrescentando um tom ainda mais paternal à última pergunta. Garoto? Uma grisela? Frágil? Como é que é? Gritou o Jack indignado, observando, preocupado, seu peito estreito. Homens! Continuou o comodoro. Preparem-se para abordar o navio e não façam prisioneiros. Eu já lhes disse... Suspirou Jack, revirando os olhos. Não há ninguém neste navio, a não ser o garoto, ainda que magricela e frágil. Não temos tempo para lorotas. Gritou o comodoro. Vamos abordá-lo. Jack sentiu um repentino surto de raiva jorrando de dentro dele. Eu os estou avisando, homens. Não tentem abordar este navio. Você reparou que nossos canhões estão apontados para se ou este bordo? Perguntou o comodoro. É difícil não reparar, colega? Respondeu Jack. E se por alguma maluquice inconcebível você estiver dizendo a verdade, que nossos homens superam em número as centenas? Reparei nisso também. Bem, então ajude-nos a subir a bordo e renda-se pacificamente. Estou avisando pela última vez, disse Jack, rilhando os dentes. Apontar! Gritou o comodoro e seus homens engatilharam os rifles. Jack percebeu o que ia acontecer. Ele ergueu as sobrancelhas, engoliu em seco e abaixou-se atrás da murada do grandioso Cracker, para se proteger. Fogo! Uma série de grandes explosões agitou o grandioso Cracker. Fumaça encheu o ar quando a barragem de tiros de rifle atingiu o bordo do navio de Jack. Com muito cuidado, ele espiou por cima da balustrada. Tudo o que pôde ver foram colunas de fumaça disparando clarões alaranjados em intervalos regulares, então ele percebeu que os clarões não eram produzidos apenas pelo navio da coroa, mas também pelo grandioso Cracker, retornando fogo. A espada brilhava novamente, ela devia estar fazendo o grandioso Cracker disparar no outro navio de guerra. O navio da coroa tinha se aproximado e estava perto bastante para que os fuzileiros iniciassem o ataque e abordassem o navio de Jack. O rapaz olhou para cima e viu os fuzileiros lançando-se em cordas do navio para o grandioso Cracker. Em pânico, Jack agarrou a espada e apontou-a para os homens. Em pleno ar, todos foram transformados por um clarão cegante. Em vez de homens, agora pequenos poucos e estrelas do mar se seguravam as cordas. Em instantes, eles se soltaram e caíram no mar. Minha nossa! Disse Jack preocupado. Envoltos em fumaça, os oficiais da marinha real não conseguiam ver o que tinha acontecido com seus fuzileiros. Então continuaram a batalha, disparando canhões, rifles e tudo o mais que pudessem encontrar. Jack conseguia ouvir gritos e ordens e perceber que algo de mal estava acontecendo. De repente, ouviu um som tremendo, como se fosse uma floresta inteira caindo diante de milhares de machados. E uma grande coluna de fumaça sergueu sobre o converse. Jack sentiu canhões explodindo debaixo dele. Ele lutou para se segurar enquanto os solavancos sacudiam o convés. Um doloroso som de madeira se partindo, ressou pelo oceano, acompanhado de gritos e gemidos. A esse ruído horrendo, seguiu-se o silêncio. Lentamente, Jack arrastou-se até a proa e espiou por cima da murada. A fumaça espessa começava a se dissipar. Ele sentia dificuldade de respirar e não conseguia parar de tossir por causa da pólvora que saturava o ar ao seu redor. Mas a brisa marinha logo carregou a fumaça para longe, revelando uma visão horrível. Tudo o que restava do navio britânico eram tábuas quebradas e restos de velas nas águas. — Não! — gritou Jack. — Não, não, não. Isso não pode ter acontecido. Jack agitou freneticamente a espada na direção em que o outro navio se encontrava, tentando trazê-lo das profundezas, mas nada aconteceu. Ele ficou olhando, incrédulo, para os fragmentos de pranchas que balançavam nas ondas, mas de nada adiantou. O navio da coroa tinha ido para os domínios de David Jonas. Aturdido, Jack segurou a cabeça com as mãos por alguns instantes, então rapidamente se pôs de pé em um acesso de pânico. Ele correu por todo o grandioso Cracker para examinar seus danos. O navio tinha sido sacudido por explosões durante a batalha, mas ao examiná-lo, Jack não conseguiu encontrar nenhum buraco ou sinal de corte, pancada, nem mesmo um arranhão. A espada protegeram o grandioso Cracker e Jack junto com ele. Até mesmo para Jack, que era famoso por acertar coisas absurdas, aquilo era demais. E o mais importante, aquilo mudava tudo. Agora, escute aqui, disse ele para a espada, através dos dentes errados. Já aguentei demais esses absurdos. Vou continuar minha missão e recuperar o olho de pedra, já que tantas pessoas e não pessoas querem pular as mãos nele. Isso deve valer alguma coisa. E com todas as peças misteriosas do seu quebra-cabeça, bainhas, feitiços, como vou saber que não preciso desse olho para concretizar seu poder? Então, vou aprender a usar esse poder, usar para valer. E então vou usar seu poder para libertar meus marujos daquela ilha coberta de neve. E também vou usar seu poder para curar meu marinheiro doente. Depois, vou mandar aquele seu antigo dono decrépito, fedido e meio morto, de volta para o túmulo de onde ele escapou. Compreendido. Jack ergueu o queixo, orgulhoso, e guardou a espada na bainha. Imediatamente, o grandioso craca começou a balançar. Jack foi jogado de um lado para o outro do convés. Será que eu não tenho um minuto de sossego? Perguntou Jack, exasperado. As ondas tornaram-se mais violentas, e uma névoa de gelar os ossos envolveu o navio. Ele entendeu o que estava acontecendo e sorriu. A névoa ficou mais espessa. Aconteceu uma grande explosão que espalhou um estrondo pelo mar. Ondas banhavam o convés. Então, a água se acalmou. A neblina começou a se dissipar, e sob a luz do sol poente, a silhueta da ilha sirena apareceu no horizonte. Tô falando, o universo de Piratas do Caribe é bem maior do que muita gente tá pensando aí. E digo a vocês, isso, foi isso aqui ó, tem muito pela frente. E se você quer assistir os próximos capítulos, lembre, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho aqui do canal, pra que você seja notificado quando os próximos capítulos virem. Porque semana que vem, tem capítulo novo vindo aí. E até o próximo dia, onde eu trarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, trazendo esse livro, trazendo o que vai acontecer na tal Ilha Sirena, ou o que vai acontecer com a Espada de Cortez, o que vai acontecer em toda essa trama. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau.